Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse pontão no chão Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando o seu rodão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Sentadão, sentadão, sentadão Pelímpio original, fala pra quem tá dançando Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando o seu rodão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Mata de envolvete, na mão da imolência, no beat ela senta e representa, senta Sentadão, sentadão, sentadão Pelímpio original, fala pra quem tá dançando O movimento vem por cima Vai sentadão, vai, vai, sentadão, vai O movimento vem por cima Vai sentadão, vai, 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 vai Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando o seu rodão no chão Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando o seu rodão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Mata de envolvete, na mão da imolência, no beat ela senta e representa, senta Sentadão, sentadão, sentadão Pelímpio original, fala pra quem tá dançando Sentadão, sentadão, sentadão Obrigado.